Um padre está sendo processado pela forma como ele conduziu um bebê durante um batizado. As imagens estão provocando polêmica, já é manchete no Brasil e no mundo. A gente tem aqui a manchete, por exemplo, do site da revista Isto É. O padre acaba recebendo essa ação dos pais da criança após deixar esse bebê acontecer isso com ele na hora do batismo. A gente vai mostrar para você esse vídeo, vai mostrar o que o padre disse, o que os pais falaram. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges e você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é muito fácil se inscrever aqui com a gente. Basta você clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho para receber as nossas notificações. E, claro, dá o joinha, clica no OK, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Primeiro, a gente vai assistir ao vídeo que está dando, claro, o que falar. Cada um tem uma opinião diferente a respeito desse vídeo. E, na sequência, a gente já fala o que aconteceu, o que os pais fizeram e qual foi a fala do padre. Lembrando que eu quero saber de você que está aí do outro lado, se você achou que o padre realmente cometeu algum tipo de erro nessas imagens. Vai aí nos comentários, comenta, participa desse bate-papo, que é sempre muito gostoso aqui com a gente. E agora a gente vai ver o vídeo. Vamos lá. É isso, gente. Esse é o vídeo que está causando grande repercussão em todo mundo. A gente vai reassistir as imagens, porque, claro, há muita gente que tem opiniões diversas a respeito do que foi mostrado. Outras pessoas não têm. Vocês vão notar que o padre, durante esse momento em que ele faz esse batismo, ele faz um batismo um pouco diferente, né? Que é jogando a criança para o alto, né? Aqui a gente geralmente deixa apenas na parte mais voltada à banheira mesmo, batismal, né? E a gente vai assistir mais uma vez a esse vídeo, que está causando grande repercussão na mídia do mundo inteiro. Estou ajeitando o vídeo para a gente assistir mais uma vez. Vamos lá, a partir de agora. Não sei se vocês conseguiram pegar, que na hora que ele bota a criança... Na pia batismal, ele acaba batendo algumas vezes com o corpo do bebezinho nessa pia batismal. E é justamente isso que está gerando toda essa confusão. Muita gente fazendo críticas a esse padre. Eu vou botar um pouquinho maior aqui, porque o vídeo está em pé. Acho que agora vocês vão conseguir ver melhor. Porque é bem assim... Ele é bem em pé mesmo. Deixa eu ver... Acho que agora foi. Vamos assistir pela terceira vez ao vídeo. Lembrando, gente, que o padre, ele nega que tenha cometido qualquer coisa errada. Ele diz que, na verdade, o bebê escorrega das mãos dele, mas os pais estão processando esse religioso. Vamos ver mais uma vez. Agora a gente conseguiu ver melhor essa situação envolvendo esse padre. Por isso que eu até ampliei um pouquinho o vídeo. E é isso, gente. A noite que você está dada. Eu fui Fernando Borges. Eu sou o Fernando Borges. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá.